Flamengo, River Plate, um único jogo para decidir quem será o gigante das Américas. Será mais um grande desafio entre Brasil e Argentina. E nós, com exclusividade, faremos a maior cobertura na semana que antecede a decisão. Aqui você não perde absolutamente nada. 24 horas de cobertura completa e com duas transmissões simultâneas para que você tenha uma visão ampliada da decisão. Somos a casa da Comebol Libertadores. E decisão é no Fox Sports. Flamengo e River Plate, dia 23, sábado, ao vivo e exclusivo, aqui nos canais Fox Sports.